Manhã movimentada na Câmara Municipal de Terezina. Depois do recesso do final do ano, os 29 vereadores da casa voltaram à ativa. Com certeza, haveremos de dar continuidade a esse trabalho que não é de hoje, em favor de uma cidade cada vez melhor para todos nós terezinenses. De antemão, gostaria de dizer que as obras da Praça da Juventude, lá na região do Grande Ericeu, que estavam paralisadas, foram retomadas. Então, é mais uma área de lazer, uma espécie de uma mini puticabana, através de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Marlos Sampaio, que conseguimos canalizar para aquela região e com certeza é uma excelente novidade para aquela comunidade. Antes da sessão solene, foi grande a movimentação no gabinete da presidência. Com a presença de vereadores, autoridades do executivo, incluindo o prefeito, e os deputados Temir Chocis Filho, presidente da Assembleia Legislativa, e Tereza Abril. A abertura dos trabalhos sempre é muito importante. E essa casa foi minha casa há 14 anos. É uma honra ter sido vereadora de Terezina, agora na Assembleia. E eu quero fazer essa parceria, inclusive, com a vereadora Pauliana Rocha, nos trabalhos da cidade de Terezina. Durante a conversa com o presidente da Câmara Municipal de Terezina, o presidente da Assembleia Legislativa confirmou a continuidade da parceria do Legislativo Municipal com a TV Assembleia. O chefe do Legislativo Estadual também falou da satisfação de participar da abertura dos trabalhos do Legislativo Municipal, onde ele já foi vereador. Já fui vereador, o vereador Jeová, sempre que a Assembleia faz a sua abertura, convida, sempre ele está presente na Assembleia. E por que não? O presidente da Assembleia também está presente na Câmara de Terezina. E eu já fui vereador de Terezina. E tive a oportunidade, assim, que poucos tiveram. Em quatro anos, tive quatro prefeitos, Jesus Tarja, Freitas Neto e o Alferreis. Claro que o prefeito de maior convivência, que era do meu partido, foi o professor Alferreis. O presidente da Câmara Municipal de Terezina falou com otimismo sobre os trabalhos do Legislativo para este ano. Todo mundo voltou das suas férias, com as energias renovadas, são 29 vereadores aguerridos, que tenho certeza que irão muito colaborar com a cidade, com a vida das pessoas. Essa casa é palco das grandes discussões. Tudo que é bom para Terezina tem que passar pela Câmara Municipal de Terezina. E é que seja projeto executivo, seja de Alcocó, é vereador, que será analisado, discutido e podendo ser até melhorado. Então, a expectativa é muito boa. Com o plenário lotado, o prefeito municipal de Terezina leu a mensagem anual aos vereadores. Firmino Filho falou das dificuldades dos anos anteriores, mas falou com otimismo sobre o ano de 2019. A administração tem quatro anos, tem começo, meio e fim. Nos dois primeiros anos, nós tivemos no cenário externo uma crise econômica profunda e nós tivemos que fazer um ajuste bastante significativo. Em termos anuais, a nossa despesa de custeio foi reduzida em algo em torno de 52 milhões de reais. E acredito que isso fez com que a prefeitura pudesse estar vivendo dentro das suas próprias condições, quer dizer, cabendo dentro do seu próprio cobertor. E ao mesmo tempo que nós tivemos essa adaptação à crise, essa convenção no ambiente externo com a crise, nós tivemos internamente um processo de plantio de bons projetos. Fizemos o planejamento da administração para os quatro anos, fizemos também o planejamento setorial e foi um dos casos fontes de recursos para que esse projeto transformasse em realidade. E para que nós pudéssemos chegar ao final da administração, cumprindo aqueles compromissos que foram assumidos em praça pública. E sem dúvida nenhuma, essa missão está muito bem conseguida.